E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa aqui é uma Handbike, para quem não conhece. Não é a fabricação da Goltricks, é de outro fabricante, porém essa era uma Handbike, onde você tinha ela somente ali com a força humana. E nós adaptamos o sistema elétrico nela, então ela virou agora uma e-handbike, ou seja, uma Handbike elétrica assistida, o que facilita muito a vida do pessoal que é cadeirante, que utiliza esse veículo, porque você consegue ajustar o esforço físico e ganhar bastante velocidade com o auxílio do motor elétrico. Então é isso pessoal, conte aí com a Goltricks, se você quiser motorizar a sua Handbike ou qualquer outro veículo. Vamos lá. E aí, quais foram as impressões aí? Top, muito delícia. Gostou? Sensação de verdade. Olha, que bom hein? Olha, entrega com sucesso.